Se tu pega-se em qualquer coisa, seja em que língua for, e já provaste também na nossa língua, é que estás ordinariamente bem e eu espero, eu tenho que receber muitas, muitas, muitas mensagens. Tenho que receber, vocês não têm noção das mensagens que eu tenho que receber nas minhas redes sociais para dizer que o Tiago é o maior, que o Tiago pensa. Essas pessoas, peguem no telefone e liguem-lhe no Tiago, por favor, para que eu se vejo nessa segunda voz. Ele merece muito ficar em permacidade, mesmo. Corris e áudio, obrigado a áudio, não basta dizer na rede social, ah, gosto tanto, ah, tenho que votar. 760, 626 é o maior, que o Tiago passa a ser o que o Tiago é o maior.